Vamos de sucesso então, destaque mais essa, todo mundo ouve Vamos lá Já tá ficando chato, né? A encheção do saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atende O terceiro é se arrepender Se o que dói me endoece você Vai lá, destaque mais! Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já pôr embora Destaque mais 10 anos de sucesso E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Você o segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano agora vai me atender Eu quero ouvir vocês E quando se der conta já pôr pra outra hora E quando se der conta já passou Quando se der conta já pôr pra outra hora Quem gostou, bate palminha! Obrigada, muito obrigada!